Oi você, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Erika Gabriele e esse vídeo é um pouquinho diferente de todos os outros porque ele tem a sua participação. Como assim tem a minha participação? Eu postei um stories lá no meu Instagram pedindo pra vocês me mandarem dúvidas e perguntas sobre maquiagem e vocês me mandaram várias perguntinhas e eu selecionei algumas pra responder aqui no novo quadro do canal que é o FAQ da Beleza, onde eu vou responder as dúvidas de vocês sobre o universo da beleza. Então esse primeiro tema vai ser sobre maquiagem. Não sai daí, não fecha o vídeo porque pode ser que a dúvida da nossa colega seja a sua dúvida também e aí você não vai querer perder a resposta, não é? Então continua assistindo! Eu já tenho aqui todas as perguntas selecionadas, então eu vou começar com a dúvida da Andressa, do arroba AndressaOliveynove Ela perguntou, toda vez que passo make embaixo dos meus olhos craquela, sabe me dizer o porquê? Eu acho que eu sei te dizer o porquê. Bom, Andressa, a real é que vários fatores podem influenciar nesse craquelamento na região inferior dos seus olhos Mas primeiro a gente tem que ter em mente o que você fez antes de passar a maquiagem Será que você preparou a sua pele devidamente? Porque eu particularmente sempre preparo a minha pele antes de começar a maquiagem Eu passo ali pelo menos uma aguinha micelar, um hidratante, um primer e aí sim eu vou começar a passar a maquiagem Eu tenho pele seca, então se por acaso os seus olhos craquelam, pode ser que você tenha pele seca também Mas se você não tiver, você tem que avaliar isso daí, se você tem uma pele mista, uma pele oleosa, uma pele seca Então definindo qual o seu tipo de pele aí você vai conseguir identificar o problema Então se você tem pele seca, então deixa ela bem hidratada antes de começar a maquiagem Presta atenção em quais tipos de produto que você está usando Pode ser que você esteja usando uma base mate e ter passado pó por cima e craquelou Ou se você tem a pele oleosa, você pode ter usado uma base com base de óleo E daí você passou pó por cima, enfim Entendeu? Se você não entendeu, deixa aqui nos comentários que eu posso voltar aqui com a sua dúvida Se você identificou aonde está o erro ou não Eu acho que eu fui clara, será que eu me embolei? Eu não sei, mas eu espero ter te respondido, tá bom? Um beijo, sua linda, muito obrigada por me acompanhar lá pelo Instagram E eu acho que por aqui também, porque se você não acompanha por aqui, meu gente, vai ter problemas A segunda pergunta é da Underline Cliani Almeida E ela perguntou Como escolher o pó ideal? Gente, eu achei essa pergunta genial porque já foi a minha dúvida também Seguinte, existem aí quatro tipos de pó pra gente analisar O primeiro e mais famoso de todos é o pó compacto Ele é um pó mais intenso Que vai deixar ali a pele com um aspecto mais sóbrio, mais sequinho Então ele é um pouquinho mais agressivo que todos os outros que eu vou mostrar Mais agressivo no sentido de Ele é um pó compacto Então ele vai ali e direto na sua pele Então ele pode marcar as linhas de expressão Então você tem que prestar atenção nisso O segundo pó que eu tenho pra falar é o pó solto O próprio nome já diz, ele é um pó soltinho Ou seja, ele tem aquela pegada mais suave, mais natural pro dia a dia Então ele é bem parecido com o compacto A única diferença é que ele tem esse aspecto mais natural O terceiro pó, que é o meu preferido da vida, é o pó translúcido Ele é um pó super fininho Quem tem pele seca ama esse tipo de pó Porque ele não pesa na pele E outra, que ele não tem cores Ou seja, ele se adapta a qualquer tonalidade de pele O quarto pó é o pó... Mineral O pó mineral, como o nome já diz também Ele tem minerais na sua composição Ele é bem parecido com o pó translúcido Ele também é bem fininho, não altera a cor na maquiagem E a diferença dele é que ele tem um tratamento Se você usar diariamente o pó mineral Os minerais que compõem aquele pó Vai fazer um tratamento na sua pele Então você avalia aí qual desses quatro É melhor pra sua pele Então, recapitulando Se você tem pele seca Eu acho melhor você optar pelo pó translúcido Ou mineral Agora, se você tem pele oleosa ou mista Escolhe aí um dos quatro E vê qual se adapta melhor pra sua pele A Julie Underline VP26 perguntou A diferença entre BB Queen e base? A diferença é muito simples Mais ou menos O BB Queen, ele é como se fosse um item multifuncional de beleza Ele tem vários benefícios em um só Ele tem a base, ele tem o filtro solar Ele tem o primer e ele tem o hidratante Então, além dele dar esse aspecto de base na pele Ele vai tratando ela Então você pode eliminar esses outros itens que eu falei Como o primer, filtro solar e hidratante Já a base O próprio nome já diz É base Ela vai ser uma base ali Ela é mais robusta Então, ela que vai compor aquela maquiagem mais rebocão Então, BB Queen você pode usar mais no dia a dia Sabe aquela maquiagem simples? Então você usa o BB Queen porque ele já tem vários benefícios Agora, a base É a base normal mesmo Ela não tem grandes coisas na sua composição Claro que depende de uma marca pra outra Enfim Mas deu pra entender, não deu? Um beijo lindona Eu não mandei um beijo pra... Clean... Clean... Peraí Cliani Almeida Um beijo Cliani e um beijo Júlia E a quarta pergunta é da Marcela do blog etc e tal Um beijo amiga Ela é minha amiga do coração Ela sempre tá comigo em vários eventos A pergunta que ela fez foi a seguinte Qual o seu tipo de iluminador favorito? Essa pergunta foi um pouco mais pessoal Eu, Ericka e o Gabriele, gosto muito de iluminador em pó Porque eu consigo manusear ele muito mais fácil O porquê que eu não curto muito o iluminador líquido ou cremoso? Por quê? Se eu passei um pó por baixo Eu vou vir com o iluminador por cima Porque geralmente é uma das últimas coisas que eu passo Pode lambrecar o meu rosto Então eu gosto de manusear melhor com pó Então se eu passar bastante dá pra esfumar Enfim, não tem como errar A última pergunta é da Sara Teixeira Um beijo Sara Ela perguntou Quem usa óculos e exagera no blush ou não? E onde deve passar? Sara, eu gostei muito da sua pergunta Pra quem não sabe, eu tenho miopia Então eu uso óculos o tempo todo Eu só não uso óculos pra gravar vídeo E quando eu tô em casa Eu só uso em casa quando eu assisto televisão Mas enfim, vamos pra sua pergunta Olha, quem usa óculos não deve exagerar no blush A gente tem que ter ali uma moderação Porque se a gente passar bastante blush Vai destacar bastante Vai ficar uma coisa muito pesada Muito carregada no rosto Mas também existe outro fator que pode interferir Alguns especialistas Dizem que existem uma técnica pra você passar blush Dependendo da cor e do formato do seu óculos Portanto, eu vou deixar essa resposta na metade Só pela parte do tipo Use pouco blush E essa parte de onde passar Eu vou trazer um vídeo aqui no canal Então, a sua pergunta me trouxe uma ideia Então, em breve eu vou postar aqui no canal Uma maquiagem pra quem usa óculos E daí eu vou conseguir explicar melhor E... e melhor Essa é a sua dúvida, tá bom? Um beijo, linda! Então é isso, gente Foram cinco perguntas rapidinhas Se você gostou desse vídeo Não se esquece de deixar o like Se você não é inscrito Já se inscreve Pra você não perder nenhum vídeo E... Se você tem alguma dúvida Sobre maquiagem Ou sobre qualquer outro assunto Dentro do tema Beleza Deixa aqui nos comentários Eu vou voltar num próximo vídeo Pode ser que eu responda a sua pergunta Ou se você quiser Você pode mandar também No direct do meu Instagram Ou ficar de olho No meus stories Que quando eu for gravar Mais um vídeo Eu vou avisar por lá E vou pedir pra vocês Mandarem as dúvidas de vocês Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Eu te aguardo aqui Neste lindo canal Neste mesmo horário Neste... Mentira Tchau! Eu não sei porque Eu fui inventar de gravar em pé Que eu percebi que eu tava assim ó Levantando e abaixando Mas tudo bem É tudo questão de costume Eu acho que eu vou gravar Mais vídeos em pé Porque eu gostei Eu me sinto mais Let it go Eu vou gravar em pé